Fala galera, mais um Lambi Lambi na área e hoje vai ter muitos desafios do jeito que a gente ama. E olha só, a minha convidada de hoje com certeza vocês conhecem, porque ela é muito conhecida. Ela é mãe da Zara e do Zeus, é irmã da Fabi, filha da Marisa e do Papi. E assim, é parente de quase a metade da internet, porque a família toda dela trabalha com isso. Então vamos conhecer um pouco mais sobre toda essa trajetória. Seja muito bem-vinda ao Lambi Lambi, menina secret. Oi gente, oi Bela, prazer estar aqui. Tô curiosa pra saber o que você vai me perguntar, desafios, quero saber tudo. Ó, vai ter muita coisa legal e a gente já começa com a Aquecimento, que é um jogo de quatro perguntas. Eu vou te perguntar e você me responde com a primeira coisa que vier na sua mente. Ai meu Deus, tá bom, vamos lá. Olha, primeira pergunta, eu quero saber um apelido que você usa com o seu marido e que ninguém sabe. A gente se chama de Amor, Mo, B, mas isso todo mundo sabe. Mas um apelido que ele me chama, que eu acho que ninguém sabe, é Pituquinha. E eu não sou nem um pouco Pituquinha. Mas eu sou grandona, grande e tal. Mas ele me chama de Pituquinha e ele chama Zara de Pituquinha também. Então é uma coisa assim, carinhosa, fofinha. A segunda pergunta, eu quero saber se você já fez amizade pela internet, os famosos amigos virtuais. Já, super, na época do MSN, dos chats, fazia vários. E eu fiz muita amizade assim com outros influenciadores também, que a gente nem se conhece pessoalmente. Mas a gente sempre trocava ideia, sempre trocava figurinha assim na internet. Agora eu quero saber, quando você se apresenta para as pessoas, você se apresenta como Bruna ou como Nina? Depende, Bela. Se é uma coisa mais informal, é Nina. Se é algo mais formal, tipo assim, um consultório que eu vou ter que apresentar meus documentos, daí é Bruna. Show, fofo. Foto de Nina. Quarta e última pergunta, quem é a sua maior influenciadora digital? Olha, a minha influenciadora favorita, ela se chama Tati Westbrook. Ela é americana e eu gosto muito dos vídeos dela, que ela testa vários produtos, faz resenha. Gosto muito, muito, muito do estilo, da maquiagem dela, assim. A primeira modificação é um túnel do tempo. A gente trouxe aqui um post lá de 2010, quando você criou o seu canal escondido de todo mundo. Eu quero saber como foi esse começo, se você se inspirava em alguém. Gente, antigaça mesmo nessa foto, desenterrou. Saudades. Bom, eu criei meu canal, como você mesmo disse, em 2010. Segredo, ninguém sabia, porque eu morria de vergonha. Eu não imaginava que as pessoas estavam assistindo. Era eu sozinha no meu quarto, conversando. Só uma amiga sabia, mas minha família, outros amigos não sabiam, porque eu tinha vergonha deles me assistirem, assim. E o YouTube, naquela época, era bem diferente do que é hoje, sabe? Era bem menorzinho. Mas uma menina, em especial, foi minha inspiração. Ela também é americana. Ela se chama Blair. E o canal dela é o Juicy Star. E eu assistia todos os dias. Eu chegava da escola e assistia os vídeos dela. E ela era uma menina normal, comum, assim. Também super novinha, compartilhando dicas. Eu falei, cara, por que eu não faço também? Eu posso fazer. E aí, eu fiz. Bom, como você comentou, é bizarro o tanto que a internet mudou e evoluiu. Pra você, qual a maior diferença de quando você começou a trabalhar com a internet, com o YouTube, pra hoje em dia? Nossa, são muitas diferenças. Naquela época, assim, todo mundo tava ali como um hobby mesmo, sabe? Ninguém entrava naquilo pra ganhar dinheiro, porque a gente não sabia ainda que esse era um mercado, né? A internet mudou muito no sentido de que antes era tudo menorzinho. As pessoas, todo mundo ali se conhecia da comunidade de beleza. Hoje é gigantesco. Eu vejo, eu descubro um canal novo que tem milhões de seguidores e eu nem conhecia, eu nem sabia. Então, isso eu acho muito interessante de mudança também. Agora a gente vai pro quadro que chama Um Passarinho Me Contou. A gente traz alguns tweets que você já tweetou. E esse eu falo que o ditado muda um pouco, porque a frase agora não é mais tal mãe, tal filha. É tal filha, tal mãe. Porque a sua mãe se inspirou em você. Lá em 2010, quando você criou o seu canal, ela criou um canal também. Você que já tinha experiência, já conhecia um pouco mais do que ela, você tinha algum medo, algum receio da sua mãe começar a trabalhar também com o YouTube? Na verdade, Bela, quando a minha mãe falou, ah, eu vou criar um canal também, eu achei que ela não ia levar a sério, sabe? Eu achei que ia ser uma brincadeira, um hobby, que não ia se tornar um trabalho, sabe? Eu achei que ela ia enjoar logo. Dá muito trabalho gravar vídeo. Então, eu achei que ia ser algo passageiro, assim. Mas foi muito legal, porque ela se virou sozinha e fez acontecer e criou o público dela, sabe? Então, toda a família, como você falou, tá na internet de alguma forma. Então, a gente leva isso com bastante naturalidade, assim. Pra gente já é comum, sabe? Bom, pra você, qual que é o maior receio, assim, em relação à exposição? Bom, eu sei que em breve vai vir a sua sobrinha, a Gigi. Você aconselharia ela a entrar nesse meio também? Ou você tem um pouco de medo por causa da exposição, que é demais? A gente sabe que, hoje em dia, a internet, em alguns momentos, se tornou muito tóxica. As pessoas falam sobre o que querem, julgam a hora que querem. E isso, querendo ou não, às vezes abala muito as pessoas. Então, você tem medo? Você aconselharia? Como que é esse seu pensamento sobre isso? Em relação à exposição, eu acho que eu já tô acostumada com isso, assim. Faz parte da minha rotina, do meu dia a dia, faz muito tempo. Então, pra mim, é normal. Porém, tem algumas situações chatas. Por exemplo, você precisa se explicar pra tudo. Tudo que você vai fazer, você precisa comunicar, se explicar. Então, eu acho que esse é um ponto negativo. Em relação à Gigi, sinceramente, eu não tenho essa resposta. Acho que a Fabi e os pais da Gigi vão poder decidir isso. Mas, eu vejo dois lados aí. Por um lado, sim, é muito preocupante. Tem muito hate na internet. As pessoas, elas têm opinião pra tudo, sobre tudo. Mas, por outro lado, você vai se privar de compartilhar os seus momentos ali com a sua filha. Ou, no meu caso, com a minha sobrinha. Por conta disso, também. Então, eu fico um pouco dividida. Quando eu tiver os meus filhos, eu não sei que decisão eu vou tomar. Eu preciso refletir muito, pensar muito sobre isso. Mas, é um ponto, assim, muito interessante mesmo. Bela, tudo que vai e volta. Então, agora é a minha vez de fazer uma pergunta. E eu também vi um tweet seu sobre a sua mãe. Que diz, minha mãe é muito louca. Cá, cá, cá. Já fico imaginando essa mãe, meu Deus. E eu quero que você conta pra gente se você já teve que alertar a sua mãe sobre a exposição na internet. Rola esses papos entre vocês. Já rolou um mico, assim, aquele momento de vergonha alheia com a sua mãe. Com certeza, com certeza. Eu falo, chega dia de TBT, é o meu medo. É o terror, assim. Que eu sei que ela vai postar várias coisas nos stories, várias coisas antigas. Mas eu e minha mãe, a gente conversa muito sobre isso. A gente é muito parceira, a gente é muito amiga. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu, com oito anos, já tinha uma agenda muito corrida, muito cheia. Então, a gente teve que aprender juntas. A lidar com a exposição, a lidar com a fama. Eu falo que a minha mãe, ela é tipo a Barbie. Ela tem um milhão de profissões. Porque quando precisa, ela é psicóloga. Mas se precisa também, ela vai ser cabeleireira, maquiadora. Motorista. É a minha empresária. Rola mico, às vezes. Acontece, faz parte. O pessoal adora. Hoje em dia, minha mãe tem muitos seguidores. O pessoal sabe que ela vai postar alguma coisa exclusiva pra eles, sabe? Ai, meu Deus. Chegou a hora de tag-tag. Que todo convidado tem que passar por esse desafio. Não adianta dar um de mestre dos magos, querer sumir, querer pular. Tem que participar. E como você é uma mulher de muitos segredos, eu trouxe aqui um desafio que é... Isso era um segredo. Eu vou te fazer algumas perguntas e você vai me falar se esse segredo é verdade ou se é uma mentira. Isso nunca foi um segredo seu. Se já aconteceu ou se não aconteceu. Você topa? Beleza. Ai, meu Deus. Eu sou super secreta, gente. Mentira, não sou nada. Tá tudo na internet. Então vamos lá. O primeiro segredinho. Você já dormiu sem escovar os dentes? Ai, gente. Já, né? Às vezes você já tá ali, ó... Cochilando. Aí tem que levantar e escovar. Já aconteceu, com certeza. Você já fingiu que tava dormindo pra não falar com alguém? Não, mas já fingi uns compromissos quando eu tava com preguiça de sair, por exemplo, e queria ficar dormindo em casa. Isso sim. Agora, fingi que tava dormindo? Não, acho que não. Ó, terceiro segredo. Você nunca soltou um pum na frente do seu marido. Imagina, gente. Isso é libertador. A gente tem uma relação, assim, super legal em relação a isso. A intimidade, né? A intimidade que fala, né, gente? Claro que sim. Você ronca, Nina? Essa carinha de princesa aí. Você ronca? Não, gente. Eu não ronco, sabia? Não ronco. Nem meu marido, graças a Deus, não ronca também. Quem ronca lá em casa é Zara e Zeus. Meu Deus, gente. Eles roncam muito alto, sério. Parece que é uma pessoa mesmo, mas são meus cachorrinhos. Eles roncam muito. Você tem alguma mania estranha? Se sim, qual? Compartilha com a gente. Não acho que eu tenho mania estranha. Talvez meu marido ache que eu tenho. Mas... Acho que é algo, gente. Alguma paranoia? Não, mas você é uma pessoa de boa. Não, sou bem de boa. Você adora uma fofoca? Gente, o fofoqueiro lá de casa é o Gui, meu marido. E aí, direto, ele vem me contar uns babados, assim. E aí, eu quero saber. Obviamente, eu quero que ele compartilhe essa informação. Mas ele vai mais atrás das fofocas e me conta. Você adora mandar áudios longos no WhatsApp? Meu Deus, eu não suporto áudios longos. Inclusive, ó, já achei uma mania sobre mim que eu posso compartilhar. Uma mania que eu tenho é assistir tudo acelerado, gente. Vídeo no YouTube, os áudios no WhatsApp. Ai, que amor, que tudo acelerado. Aí você faz tudo na metade do tempo. Juro, eu escuto tudo acelerado, gente. Amo. Você tem dificuldade em falar não pros outros? Tenho. Tenho sim, mas eu odeio conflito. Então, se vai gerar conflito, briga, treta, eu não gosto, não. Você é muito organizada? Não. Ai, gente. Não. Esse é um defeito meu. Eu sou muito bagunceira. Eu sou bem bagunceira. Eu também sou. E eu queria ser um pouquinho mais organizada. Agora, a gente vai pro quadro Viajando na Maionese. E haja passaporte, porque você já viajou demais. Inclusive, foi até difícil selecionar aqui algumas perguntas, viu? Um dos motivos de você criar o segundo canal, o Nina Vlog, foi devido às viagens que você faz bastante. Inclusive, eu já assisti muito. Eu adoro o vídeo de sua viagem. Saudades. Quero saber, Nina, o seu marido Gui também ama essas aventuras com você? E eu quero saber se foi totalmente surpresa o pedido de casamento na Disney, se você desconfiou. Como que foi esse pedido? Sim, gente. Eu não sabia de nada. A Fabi também não sabia. Então, eu poderia desconfiar alguma coisa mais dela. Queira de surpresa. Ela também não sabia, então foi totalmente surpresa. Eu achei estranho só quando a gente tava entrando ali no parque, que o Leandro, se não me engano, tava com a mochila, demorou e tal. Mas eu jamais imaginei que fosse isso, sabe? Então, foi surpresa, assim. Ele arrasou, por sinal. Agora, estamos aqui com uma notificação que você tá toda trabalhada no empreendedorismo. Bom, desde o início do seu canal, o principal assunto sempre foi maquiagem. E você lançou a linha Nina Secrets. Pra você, qual foi o maior desafio de lançar aí uma linha de produtos pra pele? Eu imagino que deve ser muito difícil. Eu não faço noção de como é todo esse processo. Olha, Bela, são vários desafios, na verdade. Você precisa entender o que o seu público quer, que vai se tornar o consumidor da sua marca. Acertar no produto que você tá lançando, no timing certo. Acertar na fórmula, acertar na comunicação. Enfim, são vários desafios diferentes. Eu amo essa parte de criação de produto. Então, pra mim, é muito gostoso, muito prazeroso pensar num produto e depois ver ele pronto, sabe? Na minha mão, na mão das pessoas. Ah, isso foi legal. E o produto de pele, no caso a base, né? Que foi o nosso maior lançamento, assim. Realmente foi bem desafiador pelos tons que a gente tinha. São 17 tons da base. E conseguir acertar esses tons pra que atenda, pelo menos, a maioria dos tons de pele que a gente tem aqui no Brasil. Agora, Nina, a gente vai pra mais um desafio. Só que esse desafio vai lá pro TikTok. Seguinte, acontecem na maquiagem muitas coisas boas. Às vezes a gente acerta, mas às vezes acontece um desastre. Que você fala, meu Deus, o que foi que aconteceu aqui? Você tinha muita dificuldade pra se maquiar no começo? Ou a maquiagem sempre foi algo muito natural e muito fácil pra você? Claro, gente. Tinha dificuldade, sim. Ainda tenho com algumas coisas, sabe? Tem dia que o delineador não quer sair certo de jeito nenhum. Tem dia que aquela pontinha do cílio não gruda por nada. Então, as dificuldades acontecem e é super normal. E no começo eu ia testando, vendo vídeos, treinando, até pegar a prática. Porque é muita questão de prática mesmo, treinar, que uma hora vai dar certo. Então, Nina, o seu desafio vai ser mostrar pro pessoal lá do TikTok um perrengue que a maquiagem nos proporciona. Você topa? Topo. Gente, eu estou viciada no TikTok e amo. Topo, sim. Então, pessoal, pra vocês conferirem, depois é só ir lá no TikTok, arroba TVzinho. Vamos ver o que a Nina preparou pra gente. Gente, vocês estão ouvindo esse barulho? Isso significa que chegou o copia e cola. Aqui, Nina, eu vou ter que te copiar. Vou virar a Bella Secrets. Vou dar o meu melhor pra fazer uma foto igualzinha a sua. Separaram essa foto clássica que eu amo. A produção pegou até que leve. Então, eu vou dar o meu melhor. Vou arrumar um batom bem bonito. Vou virar a Bella Secrets hoje. Quero ver, Bella. Arrasa. E pro pessoal que quiser conferir, é só ir lá no Instagram, arroba TVzinho. E você de casa também pode copiar a foto da Nina junto comigo, usar a hashtag CopiColaTVzinho, que eu estou muito ansiosa pra ver. Nina, muito obrigada pela sua participação aqui no LambiLambi. Eu já te admirava ainda. Eu sou apaixonada por maquiagem. Já assisti muito seu canal quando eu era mais nova. Hoje em dia, acompanho ainda. Então, foi um prazer poder te entrevistar, conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, sobre a pessoa que você é. Estou muito feliz. Obrigada. Ai, obrigada. Obrigada pelo convite. Me chamem mais vezes, que eu adorei. Foi super gostoso, divertido. E espero que todo mundo aí tenha gostado também. Obrigada, Bella. Beijo. Pessoal de casa, aproveita, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí quem será a minha próxima convidada. Beijos. Tchau. Tchau.